O que você faz isso? Eu estou ouvindo. Hey! Hey! Wow! Hey, hey, hey! 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 Something like that. Hey, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeiro é um cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do maior time das Cruzes e do Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o cabuloso e seu sócio torcedor, que está entre os maiores do Brasil. E está aí gerando cerca de 30 milhões de reais para os cofres da Raposa. Em alta, o programa de sócio torcedor do Cruzeiro já gera quase 30 milhões de reais anuais ao clube. E pode se transformar em breve no de maior arrecadação do país. E a gente vai entender o porquê dessa questão e como isso pode ajudar o cabuloso. Claro, em questão de quitar dívidas aí do dia a dia, como salário do jogador, né? Dívida ali para manutenção da toca da Raposa e etc. Viagem e etc. E também para a contratação de reforço e ter um time mais competitivo. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir para você deixar o like se gostar. Se não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Então galera, vamos para as brocabulosas porque a empolgação da torcida do Cruzeiro com a boa fase da equipe na temporada tem surtido efeito não só dentro de campo, já que no apoio maciço dos jogadores, aos jogadores, no Mineirão, nos bastidores, com o crescimento constante registrado nos últimos meses, o programa de sócio torcedor já tem garantido, né? Está garantindo aí na verdade, cerca de 30 milhões de reais anuais ao clube. Na última quinta-feira, dia 23, com direito à provocação sobre o arquivo Atlético, o clube comemorou o fato de ter superado a casa de 61 mil sócios e até este domingo, dia 26, a contagem celeste já estava na casa de 61 mil e 300 adesões ao programa de sócios 5 estrelas. E o cálculo da bolada é relativamente simples, tomando como base 40 reais, que é um valor médio entre as várias modalidades de sócios disponíveis, ao passar das casas de 61 mil adeptos, o Cruzeiro, ele garante pouco mais de 2 milhões e 450 mil reais por mês. Caso estes torcedores permaneçam no programa pelo período de um ano, cerca de 29,5 milhões entrarão nos cofres celestes. No início de junho, o Lenin Franco, que é o diretor do setor de negócios do Cruzeiro, ele revelou que o clube projetava chegar a 70 mil adesões até o final de dezembro, mas com o ritmo de crescimento do programa, a marca deve ser batida bem antes. No dia 1 de junho, que é o 1º de junho, o Cruzeiro somava 55.500 adesões ao programa de sócios 5 estrelas, e no intervalo de 24 dias foram quase 5.800 novas adesões, e desta forma, se continuar mantendo a média atual, no crescimento do programa, o Cruzeiro precisaria de mais 29 dias para chegar aos 70 mil sócios. E quando isso acontecer, o programa de sócios 5 estrelas deve se tornar o de maior arrecadação entre os clubes do Brasil, já que seu valor médio é superior em outros clubes. Esse valor chega a ser de apenas R$10, por exemplo, e aqui no Cruzeiro é de R$40, por exemplo. E galera, isso explica porque outros clubes, mesmo tendo um número maior de associados, acabam arrecadando menos do que o Cruzeiro com seus programas de sócios torcedores. Em números absolutos, o Cruzeiro está em 4º lugar no ranking, e para a gente conferir aqui nos sócios, o Atlético é o primeiro, o primeiro ranking de sócios com 126.187 sócios, o segundo é o Inter com 80.917 sócios, o terceiro é o Palmeiras com 71.559 sócios, e o Cruzeiro é o quarto com 61.268 sócios, e o quinto é o Vasco com 56.490 sócios. Assim que chegou ao Cruzeiro, o Ronaldo colocou como desafio para a torcida alcançar 50 mil sócios, e prometeu fazer uma contratação de peso quando a marca fosse batida. A Chinazou agora aguarda a abertura da janela de transferências no dia 18 de julho para conferir qual será o novo reforço como uma contratação de peso para o time comandado pelo técnico Paulo Pessolano. E desde o início do programa de sócios torcedores, ele é apontado por Ronaldo como a única fonte de receitas do clube que ainda não havia sido empenhada pelas gestões anteriores do Cruzeiro. Antes do fenômeno assinar o contrato de intenção de compra de 90% das ações da SAF, o Cruzeiro tinha apenas cerca de 10 mil sócios torcedores ativos. Com 31 pontos, o Cabuloso é líder isolado da Série B, mesmo com o jogo a menos, que é a maioria dos seus concorrentes. E a partida contra o Ituano foi adiada para o dia 5 de julho, né? E o time mineiro, ele também está nas oitavas de final da Copa do Brasil, tendo perdido o duelo de ida para o Fluminense por 2x1. E claro, a gente sabe a importância do sócio torcedor, tem que fazer sim, se você conseguir, claro, fazer o seu sócio aí para dar aquela moral para o Cruzeiro. Eu recomendo, beleza? É muito bom mesmo, viu? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.